Este livro é para as pessoas, elas sabem quem são, que escrevem cartas e e-mails e vão a sessões de autógrafo para dizer que Magnus e Alec são muito importantes para elas. Assim como Magnus, vocês são mágicos e são heróis. Oi, oi, galera! Aqui é a Raissa de Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as crônicas de Bane da Cassandra Clare. Magnus Bane é um feiticeiro do Mundo das Sombras, um universo criado pela autora Cassandra Clare. Ele faz parte dos núcleos principais da série Os Instrumentos Mortais, da trilogia As Peças Infernais, aparece brevemente em Dama da Meia Noite, que é o primeiro volume de Os Artifícios das Trevas, e agora vai ganhar uma trilogia própria protagonizada por ele e pelo Alec, cujo primeiro volume vai se chamar Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. As Crônicas de Bane é uma publicação de 2014 da Galera Record e é um livro de contos que a Cassandra Clare escreveu com outras duas autoras convidadas, a Sarah Resbrenner, não sei se assim que se pronuncia, e a Maureen Johnson. E aqui a gente vai ter uma série de contos sobre vários momentos da vida do feiticeiro. O livro contém os seguintes contos. O que realmente aconteceu no Peru, A Rainha Fugitiva, Vampiros, Bolinhos e Edmund Herondale, O Herdeiro da Meia Noite, A Ascensão do Hotel do Morte, Salvando o Rafael Santiago, A Queda do Hotel do Morte, O que comprar para o Caçador de Sombras, que já tem tudo, mas que você não está namorando oficialmente, A Última Batalha do Instituto de Nova York, Os Rumos do Amor Verdadeiro e Os Primeiros Encontros, E o último, que não é exatamente o conto, mas acho que dentro desse contexto pode ser considerado um conto, O Correio de Voz de Magnus Benner. Além de contar acontecimentos marcantes da vida do feiticeiro, que são apenas mencionados em Instrumentos Mortais e As Peças Infernais, aqui também a gente vai poder acompanhar pela perspectiva do Magnus, acontecimentos de antes, durante e depois dessas duas séries. Então através do Magnus a gente vai acompanhar como que os pais do Will de As Peças Infernais se conheceram, como que o Hotel do Morte se tornou o covilho dos vampiros de Nova York, qual a relação do Magnus com o Rafael Santiago, a gente vai conhecer os membros do ciclo de Valentim quando eles ainda eram adolescentes, vai acompanhar o primeiro encontro do casal Malek e vários outros momentos. Esse livro acaba funcionando ao mesmo tempo como um prequel e um spin-off de Os Instrumentos Mortais e As Peças Infernais. Eu ainda pretendo fazer um vídeo mais futuramente falando aí qual a melhor ordem pra você ler os livros da Caçada Clare, principalmente a série inicial, essas duas trilogias e os livros extras que foram lançados aí até ano passado, que estão mais ou menos intercalados. Mas eu vou mencionar aqui brevemente, porque se você ler esse livro numa ordem errada, você pode acabar tomando alguns spoilers. E aqui eu vou pedir licença pra colar pra não falar nada errado. Primeiro você precisa ler os três primeiros livros de Os Instrumentos Mortais. Aí depois de você ler o terceiro livro de Os Instrumentos Mortais, você começa o primeiro livro de As Peças Infernais, que é Anjo Mecânico. E a partir daí começa a intercalar essas duas séries. Então depois de Anjo Mecânico, você vai ler Cidade dos Anjos Caídos, aí depois Príncipe Mecânico, depois Cidade das Almas Perdidas, conclui a série As Peças Infernais com Princesa Mecânica, aí sim vocês leem As Crônicas de Beni, e aí só depois vocês leem o último livro de Os Instrumentos Mortais, que é Cidade do Fogo Celestial. É claro que vocês podem começar primeiro lendo a série Os Instrumentos Mortais inteira, e aí é importante começar por ela, porque é nela que esse mundo todo da Cação da Clare é explicado. Aí depois vocês leem As Peças Infernais inteira, e aí sim vocês leem As Crônicas de Beni. Eu mesma, na primeira vez que eu li, eu fiz isso. Essa sugestão é mais para que vocês consigam ler as coisas na ordem que elas foram lançadas, e acompanhar mesmo esses acontecimentos de uma forma mais linear. O Magnus, eu acho que vocês já devem ter me ouvido falar isso algumas vezes, é o meu personagem favorito dos livros da Cação da Clare. Além de muito estiloso, ele é muito engraçado, e ele está sempre disposto a ajudar as pessoas que precisam dele. Além disso, ele ama com muita intensidade, sabe? Quando essa série dele foi anunciada, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que esse é um personagem que precisa brilhar. É interessante observar como que esse personagem foi roubando a cena, até dos próprios protagonistas dos livros nos quais ele aparece. Eu não sei se foi intencional ou não, mas a Cação da Clare foi dando cada vez mais destaque para ele, e aí esse livro precisou existir. Ela continua dando mais destaque para ele, não foi suficiente, e agora essa trilogia dele, do Alex, também precisou existir, e eu estou super empolgada. Eu acho que vai ser um sucesso. Eu estou louca para ler, porque o Magnus realmente é incrível. Até naquela série de TV pavorosa, que foi Shadowhunters, que até começou minimamente aceitável, mas depois foi só ladeira abaixo, o Magnus e o Alex tiveram mais destaque e conseguiram roubar a cena. Ao ponto que, na terceira temporada, na segunda parte da terceira temporada, mais especificamente, o Magnus e o Alex são praticamente os protagonistas. Eu diria até que é uma das únicas coisas, ou a única coisa que dá para salvar naquele horror, mesmo não sendo exatamente os bons livros, é a única coisa que salva ali. Eu nunca li nenhum livro solo da Sarah Brennan e da Maureen Johnson, então é meio difícil reconhecer a escrita delas. A escrita da Cassandra Clare, ela é predominante, mas principalmente para quem já está acostumado com a forma como a Cassandra Clare escreve, quem já conhece os livros solo dela sobre o mundo das sombras, que tem alguns aspectos aqui meio diferentes, mas a escrita da autora é realmente predominante, porque a Maureen Johnson e a Sarah Brennan, elas souberam ser muito fiéis ao mundo que a Cassandra Clare criou e a todo esse universo. Então, a participação delas nesse livro não descaracteriza de forma, de forma alguma, o Magnus ou qualquer outro personagem que apareça aqui. Essa edição é lindíssima. Provavelmente as edições com capa holográfica, pelo menos desse livro aqui, que é o livro de 2014, não deve estar mais tão fácil assim de encontrar. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, gente, mas quando vocês veem os livros da Cassandra Clare na livraria, eles estão brilhando, esse brilho na capa é a capa holográfica, tá? Porque essa capa holográfica, ela é feita nas primeiras edições, mas a edição por dentro, ela tá toda muito linda, assim. O início de capítulo é todo especial e todo início de capítulo tem uma ilustração imitando a HQ feita pela Cassandra Jean, que é uma ilustradora que costuma ilustrar os livros da Cassandra Clare quando eles contêm ilustração. Então, se você se interessou por esse livro e quiser comprar, eu recomendo demais. É um item que vale super a pena ter aí na coleção. Se você é fã do universo da Cassandra Clare e ainda não tem esse livro, vale completar a sua coleção. Então, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra sem pagar nada a mais do valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses dois vídeos aqui do meu lado, coisas que podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.